Música Embaixo do sol quente, Vitor e o amigo Pedro chegam para mais um dia de treino. Pedro mora na região central de Aparecida. Pega dois ônibus, mais de duas horas de viagem até a região sudoeste da capital. Em jogo, está o mesmo sonho de milhares de brasileiros, ser um grande jogador de futebol. Às vezes eu tenho que vender latinha para eu vir treinar, pegar o reciclado de casa e vender. Às vezes meu irmão me dá, para eu vir hoje para o treino cedo, meu irmão teve que me dar 12 reais para eu vir, que é o da passagem. Então, isso se embate, eu tenho que treinar bastante para chegar a oportunidade de estar preparado, que nem ir para um Botafogo, tem que chegar lá preparado. Música Os amigos que dividem o gramado estão perto de dar um passo importante. Há poucos dias, eles estiveram no Rio de Janeiro jogando um amistoso. E lá chamaram a atenção do Botafogo. Foram convidados para jogar na base do clube. Para mim, vai ser bom, né? Vai conhecer o estado diferente, conhecer as praias, o que lá é mais bonito que aqui, conhecer o que lá é diferente. Outros meninos também já estão com contratos encaminhados. E eu converso agora com um rapaz de 18 anos, tem quase 1,90m e dá todo o apoio aqui na grande área. Eu estou falando aqui com o Felipe, né Felipe, que está perto de realizar um sonho, né? Está pertinho aí de ir para o Rio de Janeiro para entrar num clube profissional. Como que é isso? Ver esse gostinho de que todo o seu trabalho está perto de ser recompensado. Ah, é muito realizante, gratificante para você, né? Você saber que seu trabalho está sendo... É reconhecido mesmo, né? É, muito bom. Agora, não é fácil, né? É um dia de cada vez ali lutando com muito esforço. E a sua história é parecida com a de muitos brasileiros, né Felipe? Até pouco tempo atrás, aí você não sabia direito o que queria da vida, né? Como que era a sua vida há um tempo atrás? Ah, era muito difícil, né? Envolvendo com pessoas erradas, com caminhos que... Muito diferente do que eu estou hoje, né? É muito difícil, mas graças a Deus hoje eu estou aqui e vou realizar meu sonho, se Deus quiser. Gabriel já teve a experiência de jogar fora do país. Ficou um ano e meio em um clube da Grécia. Hoje está no Paissandu e mesmo de férias faz questão de visitar os amigos. Não é só você ter o talento, né? Você tem que ter uma ajuda por trás. Então até você chegar a um nível onde você consiga ajudar sua família, ajudar seus amigos, se realizar como pessoa e ter uma estabilidade financeira, hoje em dia é difícil, mas a gente vai trabalhando para isso e daqui uns dias, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Marlene não abre mão de acompanhar o filho sempre que pode. Para mim é uma honra, né? Para mim é tudo de bom, né? Que a gente sempre quis, imaginava. É um sonho. Ter a família do lado é fundamental? É fundamental que eles apoiam, sempre está levando para os lugares. Quando pode, o pai ajuda também. O projeto que existe há 25 anos já exportou jogadores para várias partes do país e do mundo. Alex Carioca, ex-jogador, é um dos treinadores e paizão desses meninos. Um pouquinho que a gente fazia do melhor para esses meninos, né? Não só como futebol, mas também deles saírem daqui como cidadão do bem, né? Aqui a regra é persistir, nunca desistir. Desistir nunca, né? Você não pode desistir nunca dos seus sonhos, mas você tem que estar preparado. Se você tem um sonho, você tem que se capacitar para aquilo, né? Isso é bom no que faz. E aí E aí E aí E aí Tchau.